Bom dia, boa tarde e boa noite, tá começando mais um Pode Bicha, esse programa especial que é um palco pra gente trazer sempre a visibilidade, as vozes da comunidade LGBTQIA+. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre To Celebrate, que é celebrar, celebrar a vida, a gente sempre precisa tá lembrando que a gente tá nesse mundo pra viver e a gente precisa celebrar a vida da melhor forma possível, não é Ivan? Exatamente, e como de costume, né, a gente vai começar fazendo a nossa autodescrição que é muito importante para que todos que estamos ouvindo, assistindo, possam saber como é a nossa beleza, e põe beleza nela. Ah, com certeza, né, elas têm a beleza. Então, eu sou um homem negro de 1,88m de altura, hoje estou com um black power com um coque aqui amarrado pra cima. Esse visual é novo, é a primeira vez que o Ivan não tá com suas tranças, hein? É que eu não mudo muito, mas os meus cabelos, entendeu? Posso continuar aqui então com a minha beleza? Então, tenho os lábios como, Léo, levemente carnudos, olhos escuros, estou com um piercing dourado com uma pedrinha aqui no nariz, estou com um brinco não concordando com o piercing nem com o meu colar e nem com a minha pulseira, hoje eu estou uma miscelânea assim, mas tá tudo certo, né, Léo? Estou com um lenço aqui, com um colar que eu adaptei, fiz uma blusa assim, uma coisa meio sensual, sei lá, uma capinha preta, porque aqui hoje está um pouquinho frio, uma calça preta também, um coturno com spikes assim, assim estou. E tu conta pra nós como tu estás maravilhoso. Ah, obrigado pelo maravilhoso. Bom, eu sou um homem negro, de estatura média, careca, olhos pretos, tô com um bigodinho feitinho na régua e um cavanhaquezinho assim também, bem feitinho, tenho uma pinta no lado esquerdo da minha boca que eu sempre falo, acho que ela marca muito a minha personalidade, eu tô vestindo uma camisa de seda bem estampada, uma estampa à la Versace, tô com algumas joias, anéis, colares de prata e um de pérola que hoje, como a nossa convidada é muito especial, eu coloquei umas pérolas porque achei que ela merece. E estou vestindo também uma calça azul royal e é isso assim que eu estou, acho que agora o Ivar tem que apresentar, né, quem é a nossa convidada de hoje. Bom, né, vocês sabem que a gente vem assim cada dia se superando mais e mais e mais e hoje, não menos importante, né, hoje a gente tá com uma maravilhosa, uma multiartista, tudo isso que envolve a arte me encanta, eu falo assim, com a boca bem aberta pra dizer que nós estamos com ela, que é madrinha de bateria da Vila Mapa, maquiadora, uma multiartista dos palcos da noite, tudo que ela faz, ela tem esse toque de celebre, né, como o nosso programa de hoje estão, hoje estamos aqui com ela, com Fabiele Klinberg, Klinberg, presta atenção nessa pronúncia que eu estudei pra falar o nome dela. É, aqui ó, lembrando, não é Kimberly, todo mundo fala Kimberly, mas não é Kimberly. Então, fala pra nós, como tu estás, te apresenta, querida. Hi, boa nascera, Catuxa. Boa nascera, Natasha. Bom dia, Itália, boa tarde, Brasil e boa noite, Estados Unidos, Aloka. Toma! É isso! Porque ela faz todos os fuso horários, né, querida, ela é uma coisa equinócio solar. Tá. Boa noite, gente, pra quem não sabe, quem não me conhece, eu sou Fabiele Klinberg e ela, e ele estudou, né, antes de nós. Viu como é que é? Bom, pra começar, acho que antes de me apresentar, eu tenho que fazer minha autodescrição, né? Por favor. Eu sou uma mulher trans, negra, da pele clara, né, porque existem várias tonalidades da pele clara, né, lábios carnudos, peitos, igual os da Viviana Araújo. Imagina a Viviana Araújo, vocês vão ficar imaginando o que é eu, que nós somos quase parecidos irmãs. Eu estou com um macacão preto chiquésimo, de or, um sapato lambotã, mentira, gente. Tá, mas imagine que é isso, tá? Mas é mais ou menos isso no meu mundo de glamour, né, que eu sempre digo que eu tenho dois mundos, o mundo da realidade e o mundo do glamour, né, que o mundo do glamour é igual da realidade. E eu tenho 1,75m, né, e estou com um brinco preto de cristais Svarovski e um bom chale europeu nos meus ombros, que está bem friozinho. Ah, é um cachiminho pra dar uma esquecida, né? Ah, é um cachimibuquê, me lembra aquele desodorante cachimibuquê. Aí a minha avó amava, né? Ai, acabei de entregar a minha idade. Não sei, nada disso que vocês estão falando. Tá bom, novinha. Mas ela está sempre querendo esconder a idade, sabia? É uma coisa de louco, né? A ninfeta da segunda idade. Mas eu só olhei e vi. Duas horas no banheiro botando básico. Ai, da hora. Ai, gente, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui meu carinho e dizer que eu vim com muito amor pra esse programa, que eu acho que é de uma importância, de uma significância muito grande pro nosso meio, né? Pra uma das nossas 365 siglas, que a cada dia nós aumentamos a sigla. E isso é importante também, né? Vocês não sabem, assim, ó, o trabalho que vocês estão fazendo pra nós. Não só pra nossa comunidade, acho que pra tudo, né? Porque esse programa a gente quer que saia da bolha, acho que... E acho que esse programa nem... A grande maioria que assiste não é da sigla, né? Acho que é o pessoal mesmo que se interessa em saber o que realmente está acontecendo. O povo carnavalesco. Ainda mais eu, né? Que sou oriunda do povo carnavalesco. Então, vamos lá, né? Que seja leve, que seja um programa de muita representatividade. Que as pessoas consigam aprender um pouquinho das nossas vivências, das nossas coisas. Das minhas conquistas, né? Dos homens que eu amei, dos homens que eu esqueci de pagá-lo. Eu acho... Fábio, já vou te chamar de Fábio. Claro, amor. Porque uma das palavras que eu sempre vejo em volta da tua personalidade é o pioneirismo. É ser de vanguarda. Velha. Velha. Obrigado. É ser de vanguarda. Não, não é nesse sentido. É no sentido de estar à frente. Ou de tomar à frente, né? E a gente sabe o quanto é importante que a gente tenham personalidades com essa coragem e com essa força de tomar à frente, muitas vezes na vida, para que outros também consigam se perceber. E outros também consigam ter a mesma coragem, né? Então, é muito bonito ver todo o trabalho que tu tem feito, né? Para a nossa sociedade, para a cidade. Eu acho que é importantíssimo e é um orgulho muito grande para a gente ter uma artista como você aqui com a gente, né? E a gente sabe, né, que nós somos do corre, né? Eu percebo também o quanto tu é incansável, né? Na busca do melhor, na busca de ter esse prazer de viver, né? Então, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho sobre essa questão da noite, né? A noite, as performances, o espetáculo, onde começou? Como é que começou? Onde despertou essa vontade de ir para os palcos e trazer a Fabielle Klimber? Eu acho que eu já vinha com o Ivan falando um pouquinho isso dentro do carro, que eu fiz o Ivan esperar 20 minutos, né? Para ele nos buscar. Eu disse que já estou indo, 5 minutos. Mentira, deu meia hora, eu desci. Eu não estava achando meus cílios. Bom, eu acho que a Fabielle, eu sempre, acho que começa já com o meu conhecimento do meu gênero, né? Por isso que a artista, nasceu a artista através do meu gênero. Que desde que eu tomei conhecimento de pensamento, quando a gente começa a pensar, eu sempre soube que eu não estava adequada ao sexo biológico que eu nasci. Eu nunca aceitei a minha imagem de menino, entendeu? Eu nunca aceitei. Mas eu também, eu nunca, eu sempre soube que tudo tinha o seu momento. Acho que tudo na vida tem o seu momento, o momento certo, né? Tu não pode sair rápido. Então, eu tive muita sorte de, dentro da minha vida, eu ter tido referências. Como vocês falaram que eu sou pioneira. Não. Não sou pioneira, não. As minhas referências foram pioneiras. Entendeu? A diferença é que naquela época não tinha podcast. Não tinha internet. Não tinha redes sociais. Entendeu? Mas elas, sim, foram pioneiras, né? E a Fabielle nasceu pelo meu desejo de eu ser uma mulher trans, preta, de periferia. A gente sabe que a gente sofre. Vocês, meninos gays de periferia, você sabe que você sofre. Então, a responsabilidade e o sofrimento da gente acaba sendo que duplo. Porque a própria sociedade já é uma coisa instruída que negro tem que ser comedor, reprodutor e machão. Não é isso que a gente aprendeu? Exatamente. Né? Então, isso também foi pra mim. Ah, vai ser negro e viado. O que é que vai ser da tua vida? Eu digo, não. Eu sou negra e eu vou ser o que eu quiser. Porque a minha verdade é essa. Então, com 13 anos eu comecei a tomar hormônio. Eu já sabia o que eu queria. Eu não queria a minha imagem masculina. Eu não queria. Eu não me reconhecia como Fabiano. Não me reconhecia como Fabiano. Jamais. Sempre escrevia no caderno Fab, Fabiele. Sempre meu nome. Sempre, sempre. Olha pra vocês verem desde. Eu comecei a escrever já Fabiele. Entendeu? E nesse meio das nossas crises da juventude, que todo mundo passa, função de hormônio, blá, 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 blá. Aos 14 anos eu conheci as minhas referências do mundo artístico. Olha que bacana. Que eram as Black Divas. Não é do tempo de vocês, vocês não reconheceram. Até, não sei, mas o Ivan disse que se assumiu há pouco tempo. Se assumiu não, porque ele não fez nada de errado. Se declarou, né? Que assumir é um termo muito... Quem assume, assume uma culpa. Né? Então, não se sinta culpado em ser aquilo que tu quiser ser. Seja a sua verdade. Então, a gente não assume. A gente avisa as pessoas, né? É verdade, né? Né? Então, é porque não tem que avisar. Não tem que avisar nada da nossa vida. Quem sabe é a gente. E como é importante que tu tá trazendo que cada um tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa vai ter a sensibilidade de saber qual é o melhor momento e o certo pra que ela possa se declarar. Porque eu sou de uma família que meu pai largou a minha mãe com sete filhos. Todo mundo jovem, pequenininho. Minha mãe trabalhou muito pra lá. Então, eu sempre tive a minha mãe como um ponto de referência muito forte. Meu primeiro ponto feminino foi minha mãe, essa guerreira. E nem por isso ela deixou de ser carinhosa, de mostrar os verdadeiros valores. Ela sempre dizia pra mim, filho, na época dizia, meu filho, tu pode ser o que tu quiser. Mas tu tem que ser verdadeiro e tu tem que ser gentil com as pessoas. Tu nunca pode impor nada pras pessoas. Né? Porque a gente não pode se impor. A gente tem que criar e construir o nosso terreno ali. Eu sempre dizia. Eu fui construindo aos poucos, porque na primeira série a minha mãe foi chamada no só e pela professora. Porque eu já era afeminada e eu não queria brincar com os meninos. Não queria jogar com futebol. Só queria brincar com as bonecas, com os brinquedos. Ok, tá. Eu tô fazendo uma confusão na cronologia. Pronto. Conheci Iassana Maqueba, Lillian Bax e Luandro De Manielli. Luandro De Manielli venceu o Luciano Maia, que é o figurinista do Estado-Maior da Restinga campeão. Que é meu padrinho de religião há 23 anos. Então eles já frequentavam a noite e já eram considerados grandes artistas. Só que não tiveram todas as mídias necessárias que hoje se tem pra ter uma exposição. Um alcance maior. Que eu tenho. Então, pras pessoas que estão vindo agora eu posso ser uma referência. Mas não, gente. É a diferença que não tinha esse alcance que hoje em dia tem. E a primeira vez que eu entrei numa boate guia tinha 14 anos. Jovem! Novinha, novinha! Eu ficava delirando. Através dos meus conflitos, quem me salvou foi a Santa Whitney Houston. Gostou. Porque eu escutava muito a Whitney no tempo das fitas. Eu gravava a do Love Songs. Love Songs. Lembra? Lembra? Da época de vocês. Não sei se eu lembro do Love Songs. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Bessa. E eu escutava o Whitney nos meus fones de ouvido. Eu me teletransportava pra outro mundo. Eu dizia que a minha vida era quase que nem um labirinto de fauna no filme. Eu não sei se vocês já viram. Sim, clássico. Que a vida real da menina era tudo cinza e aquele mundo fantástico era colorido. Assim era a minha vida até aquele momento. Então, escutar o Whitney pode parecer besteira, mas as músicas, a voz da Whitney me teletransportava por um mundo que eu esquecia tudo de ruim que tava acontecendo na minha volta. Foi fantástico. Por isso que é ela pra mim. O meu pai morreu no mesmo ano que ela. Eu chorei pela Whitney e não chorei pelo meu pai, né? Pra vocês terem uma ideia. Tá. Conheci a boate, fui na boate. Vamos na boate. Ai, vamos. A gente tem a cara de velha, tombada, acabada. Vamos. Qual era a boate? O nome? Lembra? O antigo Discretos. Discretos. Na Venância e o Aires. Isso em 95. 1995. Eram outros mundos, eu trouxe a época, gente. Era uma outra magia. Que ninguém vai viver aquela magia daquela época. Que não existia celular, não existia rede social, mas as pessoas se encontrar. Era tudo mais verdadeiro, era tudo mais, entendeu? Mais latente, era tudo mais verdadeiro. Ali as pessoas se permitiam ser quem elas realmente eram. Era aquele momento. E naquele momento que eu entrei, era o Castanha que tava apresentando. Maria Helena Castanha. Maria Helena Castanha. Que hoje em dia venceu meu grande amigo. Beijo. Castanha maravilhoso. Que em breve vai estar aqui também. Isso aí, com certeza. Já fica o convite, já. Óbvio, nós vamos fazer esses trâmites. E eu vi aí a Sana dublando. Que pra mim é a melhor dublagem do Rio Grande do Sul. Eu tenho o melhor troféu de melhor dublagem do Rio Grande do Sul, né? Então eu ainda continuo com a melhor dublagem do Rio Grande do Sul. E eu vi aí a Sana dublando. License to Kill, que era do filme 007. Gente, aquilo assim, eu comecei a chorar. Chorar. Chorava, assim, vendo aí a Sana dublar. Que eu disse pra mim, é isso que eu quero. Eu nunca tinha visto uma performance de uma drag, de uma transformista. Que na época não se falava drag. Porque drag daquela época se soava muito caricato. Aquelas coisas mais carinhadas. A gente chamava muito de transformistas. Entendeu? E eu disse, aquilo era pra mim. Aí olha só o destino. Terceiro ano do segundo grau. Na minha época era terceiro ano do segundo grau. Técnicas comerciais. Nem existe mais. Fiz datilografia também. Não, mecanografia. Não era nem datilografia. Era mecanografia. Que era obrigatório do... Meu professor de técnicas comerciais. Vamos fazer um vídeo onde eu quero que cada aluno fale o que quer ser daqui a dez anos. Ai, meu colega, eu quero ser jornalista. Eu quero ser médico. Eu quero vender carro. Eu quero vender imóveis. E fizeram. E ele disse, o que tu quer ser, Fabiola? Ele disse, eu quero ser transformista. Aí nós fizemos o vídeo. O vídeo começava os meus colegas recebendo um convite. Eles já, na profissões deles, recebendo um convite pra estreia do meu show na boate. E naquele mesmo ano eu estreei na boate. Super jovem. Com 18 anos, em 99. Fazendo show, um primeiro show, no Vitro. Na aniversário. Eu ia perguntar, em outra boate. Na outra boate, no Vitro. No aniversário da Brenda. Que naquela época era muito comum um artista já renomado daquela época. Fazerem aniversário e as pessoas darem de presente o show. Ah, olha só. Então era aquele momento de descobrir novos talentos. Quase que uma revelação de novos talentos. Isso. Então, foi ali que eu me lancei. Lembro até a primeira música. Foi Tony Braxton, Birth Again. Que eu adorava. Amava, né? Tempo que a gente só assistia as Black Music e não emitvia o sábado de manhã. Ah, gente, eu sou velha. É, eu tô revelando tudo. Mas era bom essa época, né, gente? Porque a gente, por ser preto. Não é porque a gente... Eu não tô me vitimizando e eu nem gosto de me vitimizar. Mas pra gente, até hoje, era tudo mais difícil a gente ser de periferia. Ser preto. Ser gay. Ser trans. Até porque a gente não sabe. Só a gente sabe a dor que a gente carrega e o sofrimento que, né? Por isso que eu digo. A dor e sofrimento não devem ser medidos de um pro outro. Ah, com certeza. Porque cada um sabe da sua dor e do seu sofrimento, né? Por isso que eu sempre respeito a singularidade das pessoas. E sabe que tu tá comentando isso, né? Como é forte realmente, né? Eu sempre falo aqui no programa que a dororidade é algo que nos liga. Que nos conecta. Porque cada um tem esse sentimento e essa dor. E ao mesmo tempo, essa sociedade que nos coloca tantos obstáculos, é a sociedade que faz a gente criar uma casca muito forte, né? A gente precisa realmente criar uma armadura pra poder vencer muitos obstáculos. Mas eu não sei se a sociedade cria essa capa. Eles querem que a gente seja reativas. Querem que a gente realmente mostre que a gente é uns animais. Uns demônios. Que eu acredito que às vezes eles querem que a gente represente isso. Ali um negro gay raivoso. Ali toda travesti. Tem gilete na boca. Que antigamente eles achavam que todas travestis tinham gilete na boca. Tem faca na bolsa. Tem qualquer coisa que é um marginal. Marginalização. É, porque eles já acham que as travestis vão destruir a família. Mas mal saber eles que a gente tem família. A gente vem de uma família. Eu salvei uma família de um hétero. A minha irmã foi escorraçada há seis anos atrás pelo marido. Com uma criança de um ano no colo e uma menina de seis. E eu abri as portas do meu apartamento, da minha casa. E eles estão comigo até hoje. Eles são como meus filhos há seis anos isso. Entendeu? Então como é que a gente vai destruir a família se eu que salvei uma família? Né? Então as pessoas... É a lógica que eles querem que destruir a imagem da gente. Entendeu? Mas eles não sabem realmente a singularidade de tudo que as pessoas passam, né? Mas enfim. A gente não vem falar de dois. A gente fala de amores com essas boas. Que travesti não é bagunça. Essa frase é famosa. Ai, travesti é tudo. Cadê os boy? Cadê os boy? E eu queria saber então. Dentro dessa tua trajetória dos shows e das performances. Vamos lá. Tu comentou do troféu de dublagem. Me explica mais sobre esse troféu. E se tu pudesse descrever pra gente a roupa, a música. Como é que foi essa noite? Ah, eu já tava já depois de... Já faz uns 15 anos já que eu já tava na noite. Tinha o Oscar da noite do Rio Grande do Sul. Que era na Refúgios. Sim, que a Refúgios ficava na Zona Sul. Praia de Belas. Perto de Praia de Belas. E por dois anos consecutivos eu ganhei a melhor dublagem do Rio Grande do Sul. Primeiro ano ganhou aí a Sana. Justo, homenagem. Que era dela. Pra mim ela é a melhor dublagem do Rio Grande do Sul, né? E no primeiro ano eu tava... Foram dois esquemas diferentes. Eram avaliações no primeiro ano. E jurados de todo o estado. Que diziam quem era. Daí tinha ali o número de pessoas indicadas. Tal, 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 tal. Pra mim foi uma... Eu não sabia que eu ia ganhar, né? Ah, daí foi maravilhoso, né? Nem não tinha criado expectativa. Não. Porque pra mim perder praia a Sana todos os anos era super justo. Porque pra mim ela é. Entendeu? Sabe quando tu... Não tem o que fazer. Aí no segundo ano foi tipo uma avaliação. Aí as indicadas tinham que fazer show. Por exemplo, ah, é melhor dublagem. Daí fazia show eu e a Sana, fulana e a fulana. Na mesma noite. E tinha um grupo de jurados. Que ali eles... Aí nesse ano eu dublei... Glades Night. End of the Road. Que depois até é uma música do Boyz II Men. Naquela... Ah, sim. Na voz da Glaze Nice. Na voz do Boyz II Men já era maravilhoso. Na voz da Glaze Nice era... Maravilhoso, né? Aí eu dublei. Eu me lembro que eu fiz o jurado chorar. Quando eu fiz aquele jurado chorar... Eu podia não ter ganho. Não precisava. Ali já tinha... Pra mim eu já tinha ganho. Por que que acontece? Quando a gente é artista, a gente tá em cima do palco. A gente espera que as pessoas levem um pouquinho... Toquem um pouco a memória afetiva. A gente quer que uma música que tu duble... A pessoa quando escutar, ela lembre de ti. Entendeu? Esse é o verdadeiro sentido. Que nem às vezes... Eu já fico convidado pra vários casamentos de amigos gays meus. Porque eles... Estavam na boate no dia que fizeram... Se conheceram na boate. E eu estava dublando aquela música. E a memória afetiva deles... Era comigo naquela música. Então assim... Ali pra mim foi zerada a vida. Sim. Porque tu tem que ter um propósito em tudo que tu faz. Até nos shows. Que nem de que é o meu mundo. Ali é o meu mundo. Eu tô batendo no microfone. Daqui a pouco a diretora vai me escorraçar. E ela é braba. É. É travesti. E nesse mundo... Eu me teletransporto. No momento que eu tô em cima do palco... A minha energia é outra. Eu vejo tu falando assim... Das tuas divas. Das referências pra ti. As artistas. O Whitney. O que ela representa pra ti. Mas tu tem noção... Do que tu também representa? Ai... Tu sabe que... A gente... Claro que eu sei assim... Porque tudo que a gente faz... As pessoas olham e observam. Eu comecei a ver que eu era referência pra algumas pessoas. Com algumas amigas trans. Que viraram trans. E te falaram assim... Tu foi a minha referência. Eu disse... Gente... Como isso? Então, às vezes, a simples presença da gente... Transforma a vida das pessoas. A gente... Elas... Elas têm a gente como exemplo. Então, por isso que eu digo... Às vezes, eu sempre tento dar o melhor. Porque a gente não dá o melhor. Porque a gente não é perfeita. Porque o mundo está sempre... Em constante evolução. Entendeu? Então... É gratificante... Ver os artistas também que dizem... Ah, eu me inspiro na tua dublagem. Eu me inspiro em ti. Entendeu? É bem legal isso. Mas eu não tomo isso como... A gente sempre tem o cuidado, né? De trazer pessoas que têm essa representatividade já. A pessoa que já vem com essa luz e que traz algo pra modificar a sociedade. Que precisa estar sempre em crescimento e em mudança, né? Eu acho que esses fatores que tu vem falando no começo da entrevista ali... Que é a tua base, né? Que é... Tu disse... A minha referência é a minha mãe. A minha mãe me ensinou. Tenha humildade. E tenha simplicidade. E não impõe nada pra ninguém. É genuíno, né? Vem de ti. É... Sabe por quê? Eu costumo dizer... A gente é o norte de algumas pessoas. Acho que Deus escolhe... Deus, Oxalá, Buda... Qual que seja a religião que vocês acreditem... Eles escolhem pessoas... Para serem inspirações de outras pessoas, né? Porque a gente sempre se inspira em alguma coisa... E tem uma coisa muito engraçada... Vocês falando, assim, da minha mãe... Em memória afetiva... Eu não bebo nada de álcool... Eu não tomo refrigerante... Né? Olha o segredo... Vai anotando o segredo... Segredo, gente... Isso aqui não é vinho... Isso aqui é chá... Elas queriam até tirar meu copinho... Queriam botar num copo... Não pode deixar na taça... Ninguém vai ver que é chá... Agora eu tô revelando... E eu não fumo... Nunca me droguei... Porque você sabe que a noite tem isso... Tem toda essa fama... Lá, 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 lá... Mas faz quem quer e vai quem quer... Né? E a minha memória afetiva com a minha mãe... É o cheiro de cigarro... Então eu não tenho nojo do cheiro de cigarro... Tem pessoas que... Eu não fumo... Mas eu não tenho nojo... Porque a minha mãe chegava cansada... Chegava de noite cansada... E eu sentava no colo dela... No sofá... E ela fazia a cara em mim com o cigarro na mão... E o cheiro do cigarro ficava marcante... Essa é a minha memória afetiva... Que eu sempre vou ter... Né? Graças a Deus que a minha mãe é viva... Né? E o dia que ela partir... Que vai demorar bastante tempo... Se Deus quiser... Vai ser a memória afetiva com ela... Né? Então essas coisas que pegam a gente... Assim... E é isso... Aí isso é... Isso é muito bonito... Né? Quando a gente... Traz essa conexão de um amor incondicional... Né? Que é o amor de mãe pra filho... Né? Que eu acho que é... É algo muito forte... Eu acho que tu tem que ter alguma coisa... O que falta hoje em dia é conexões... Conexões... São conexões... Os jovens de hoje em dia não vão saber o que é isso... Porque a gente é de uma época... Que a gente tinha as verdadeiras conexões... A mãe da gente sabia onde a gente tava sem ter celular... Né? A gente podia nem ter avisado que ela ia atrás da gente... O chinelo chegava... A gente... Entendeu? A gente tinha umas quarteiras... Entendeu? As conexões eram mais verdadeiras... Os amores eram mais verdadeiros... Eu sofri no meu primeiro amor com 14 anos... Ai... Me apaixonei por um nego lindo... Porque eu gosto de nego, né? Eu... Por mais que os negos não gostem muito da nossa cor... Ah, eu também... Eu sou só dos pretos... Ai, meu Deus... Só dos pretos... Mas os que me querem é os branquinhos... Mas... Minha conexão é com os negos... Não adianta, né? Por quê? Hã? É uma questão de pele... É uma questão de beijo... Não tem nada a ver com tamanho... Que é mentira... Isso é lendo urbana... É mito... É mito... A maior neca que eu peguei foi de alemão... Olha aí, ó... Fabiele trazendo verdades... Temos nomes? Trazendo verdades... Mas o que que tu quer saber do nome? Isso é importante... Não tem nome... Porque eu também não lembro... Tu acha que eu vou estar perguntando o nome? Ai, por favor, né? Tu viu como é que pode, né? Ai... Tu viu como é que é? Agora eu vou sair por fofote... Falou a palavra... E aí, já quer saber nome? Não, gente... É porque assim, ó... É uma conexão de alma... Eu sempre fui apaixonada por negros... Pra mim, as belezas mais lindas são de negros... As mulheres mais lindas são negras... Os homens mais lindos são negros... Por mais que os negros não me querem... Pra mim, eles são os mais lindos... A cor do pele é mais linda... Ai... Eu queria ser mais preta... Entendeu? Ai, que ódio... Deus, quando me fez... Tu vai ser negra... Com teu nariz de negro... Com a tua boca de negra... Porque minha boca é natural... Óbvio... E só que eu vou te botar um pouquinho de clorofina... E botou clorofina... E aí deu uma clareada... E deu uma clareada... E eu digo... Não! Mas agora, Fábio... Eu escutando a tua... A tua fala, né... Sobre... A construção, né... Da... Do menino... Que chegou na noite... E conheceu toda a magia que é a noite... E tu trouxe ao mesmo tempo... Tu abriu uma janela pra mim... Eu já percebi uma coisa... Que tu gosta de cinema... Que tu gosta de filmes... E que tu ama música... E aí... O que que eu queria saber de ti... É o processo criativo... Como é que tu... Como é que tu define a música que tu vai dublar... Como é que acontece isso... É tu que faz a roupa... Como é que faz a Fabielle... Qual é o estopim... Qual é o start pra Fabielle decidir o show? Hoje em dia é tudo mais fácil, né... Gente... Tem vários ateliêres... Tem vários costureiros... Antigamente não... Não existia isso, né... E o processo de criação... Como a gente não podia fazer... Eu não tenho curso de inglês... Sem porcaria nenhum... Claro... Sem alguma coisa... Sem me virar... Assim... Né... O que que acontece... Então... Quando tu é um artista da noite... Tu escolhe... Porque dentro da cultura do transformista... Tem várias vertentes... Tem a top drag... Tem a top transexy... Tem a top drag as calas que bate cabelo... Que faz uma coisa mais agitada... Tem a drag mais espalhafatosa... Tem a drag caricata... Que é mais estilo do castanha... Entendeu? Tem a... A transformista genuína... Que sou eu... Tem a cover que nós tivemos... Que morreu... Que foi a maravilhosa... Dandara Rangel... Que foi minha amiga também... Até o último dia da vida dela... Eu tava com ela... Então... O meu caso... Eu acho que a gente tem que... Sempre se desafiar... Então... Eu sempre fui multi artista... Como vocês falaram... Já fiz drag... Já fiz top drag... Já... Já fiz bate cabelo... Mas a minha linha é... As divas americanas... As divas... É divas... Entendeu? Daquela época eu cresci... As minhas referências eram divas... Mas eu faço coisas... Brasileiras também... Entendeu? Tá, mas tem... Tipo assim... Como é que tu... Como é que tu define... É a música que bate no coração... Que tu escuta... E diz assim... Essa música eu tenho que levar pro palco... Sim... É isso... É uma conexão... Tu sente a música... Tem que ter conexão... Se não tiver conexão... Eu não faço... Tá... E tem hoje... Uma cantora... Uma artista... Que tu tipo assim... Essa aqui é a que eu mais dublo hoje... Whitney... A santa... A santa Whitney... Não... Eu já... Já dublei bastante Whitney... Mas hoje em dia eu dei um... Que ela deve... Não... Eu sempre... Porque as músicas vão atualizando... Né... Gente... Fiz muito a Beyoncé... Já dobrei muito a Beyoncé... Jennifer Woodson... Eu gosto muito... Ai... A Jennifer é maravilhosa... Ai... A Jennifer Woodson é maravilhosa... Dream Girls... Aquele filme... Eu já fiz o meu aniversário... Eu fiz um especial da Dream Girls... Ah... Dream Girls é maravilhoso aquele filme... A gente reproduziu... A gente reproduziu... Desculpa... Beijinho no ombro... Óbvio que eu era a Beyoncé... É... Dá licença... Mas hoje em dia as músicas não são como antigamente... Claro... Tem assim... Lady Gaga... Que eu sou fã... Da pessoa Lady Gaga... Que eu acho que ela... Pra mim... Como... Uma representatividade... De tudo que ela faz... Sempre tem um cunho político... Tem um... Uma ação social... Muito mais que a Beyoncé... Que pra mim a Beyoncé... Ela pega mais... É o racismo... Uhum... E a Lady Gaga... Não... Acho que ela já... Engloba um pouco mais... Entendeu? Claro... Eu sou muito fã da Beyoncé... Mas fã da pessoa... Da Lady Gaga... Eu dublei músicas da Lady Gaga... Já também... Não... Essas... Psicodélica delas... Umas mais românticas... Do filme... Shalom Now... Sim... 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 Entendeu? Mas eu duplo... Música Brasileira... Também... Marisa Monte... Clara Nunes... Samba... Quando chega no Carnaval... Todo mundo me chama... Lá vai eu com os meus... Fazão... Meus esplendor... E as fantasias... Para as boates... Agora tu entrou... Num núcleo... Muito bacana... Que é o Carnaval... E eu vou... Aqui... Trazer a fala... De um amigo... Muito querido... O Gugu... O Gugu Lacerda... Que... Beijo, Gugu... Descanse onde estiver... Alô... Olha aí... Quando eu comentei com o Gugu... Que você viria... Né... Conversar aqui com a gente... O Gugu... Só me falou assim... Léo... É uma estrela... E... Ela... É uma pessoa que brilha... Onde ela vai... E... E ele também me entregou um segredo... Né... Olha... Que foi... A primeira vez que ele te viu... Foi como aderacista... Do Bambas da Orgia... E eu queria que tu comentasse um pouquinho mais... De como é que foi essa fase... Foi através do Bambas que tu começou... Foi ajudando nos adereços... Como é que tu iniciou no Carnaval? Não... Eu iniciei no Carnaval... Eu morava na... Eu me criei na Mariana de Matos... Ali perto dos quartéis... De Correia Lima... Daquela subida que tem lá... Que sai lá na Cruzeiro... Na rua onde o pai Cleão morava ali... Sim... E... Ali na Zenha... Tinha tribos guayanazes... Então nós sempre íamos... Então o primeiro... Contato com o Carnaval... Só que era diferente... Tribos são diferentes... Sim... Mas eu sempre fui apaixonada por Carnaval... Porque a minha mãe era apaixonada... E o primeiro desfile que eu fui... Foi acho que se não me engano em 92... Pra Avenida no Centro... Que a minha mãe me levou... Quando a Restinga foi o campeã... Sim... Foi um temáforo... A Restinga... Blá, blá, blá... Foi a primeira vez que... Ai... Daí minha mãe me levou... Eu me lembro que eu dormi... E acordei assim... Na Restinga... Assim... Foi fantasma... Eu me apaixonei... Daí eu já via pelas televisões do Rio de Janeiro... Aí sempre fui muito apaixonada... Aquilo sempre... Então... A cultura sempre me pegando... De jeito... E me salvando... A cultura me pegou no colo... Literalmente... Tanto que eu... Sobrevivi a uma época de cultura... Eu sustentei a minha família... Com os meus shows... Entendeu? Foi uma época que meus irmãos... Estavam todos desempregados... Seis irmãos... Sobrinhos... Todo mundo junto... É uma família grande... É... Eu tenho seis irmãos... E onze sobrinhos... Naquela época não tinha uns quatro ou cinco sobrinhos... Tinha os mais velhos... Então... Eu criei eles assim... Então... Eles todos respeitavam na parada game... E olham... Blá, blá, blá... Tá... Aí... Fui nos Guaianais... Desfilei nos Guaianais... Na tribo de desfile... Até na... Primeiro desfile... Primeiro desfile da minha vida... Tá... Mas daí não tinha contato com escola de samba nenhum... Primeiro ano que eu desfilei na Avenida... Um horror... Que eu desfilei... Um horror... Um horror... Um horror... Por isso uma mocréia... Um maio rosa... Assim... Com os abolê... Assim... Pra fora... Assim... Uma peruquinha chapéu... Assim... Duas plumas... Assim... Na Praiana... Na Praiana... Na Praiana... No ano de Getúlio Vargas... Caiu a Praiana... Foi rebaixada... Caiu a Praiana... Foi rebaixada... Foi rebaixada... Praiana... Primeira escola de fato que eu desfilei... Tá... Mas daí Janinha... Eu tinha 14 anos... Eu acho... 14, 15 anos... Aí quando começou a Fabielle... Mesmo... A artista Fabielle... Eu ia desfilar de novo na Praiana... Que daí... Eles tinham trazido... O carnavalesco Cássio... Ele era do Rio de Janeiro... E... A gente ia botar uma ala... No final deu certo... Eu fui levar os... O negócio lá... O protótipo da ala... Porque não ia dar mais a ala... E ele tava precisando de... Ele veio assim... Ah... Eu preciso... E eu do nada... Falei... Eu metida... A Ariana metida... Metida fazia as coisas... Aí fui lá... A ajuda dele... Tu não quer trabalhar comigo? Eu digo... Ai... Posso... Então tá... Vem cá me ajudar... Aí comecei na Praiana... Do Barracão da Praiana... Daquele ano... Aí... Esse mesmo Cássio... Foi pros Bamba... Ah... Ele foi... Ele foi pros Bamba... No ano que o Bamba foi rebaixado... Foi no ano do... 2000 ali... 2003... Santa... Uma das... Isso... São Miguel das Missões... 2000... Os Povos das Missões... Isso mesmo... O Cássio também era... Figurinista e desfilava... Acho que no Salgueiro... Tá... Mas ali também houve... O problema... O culpa não foi dele... Ele foi maravilhoso... Ele trouxe muita coisa do Rio... E lá... E ele disse... Fábio... Eu quero que tu trabalhe comigo... Eu digo... Lá no Bamba... Eu digo... Não... Eu vou... Até foram... Buscaram... Fizeram convite... Foi lá... Trabalhei... Acho que foi aí que o Gugu me viu... Eu lembro que tava um caos... E ele foi desfilar no Salgueiro... E ele voltava no outro dia... Gente... E ele disse... Fábio... Eu quero que tu fique responsável por isso... 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 Só que não tinha material... Do Barracão... Tava bem precário as coisas... Sim... E daí... Ele... Ele voltou... E foi aquele catástrofe que foi... Tiraram ele... E eu sempre fui... Eu sempre fui muito focada... E... Sempre fiz o meu trabalho... Sempre... Né... Porque aí... Eu já era travesti... A tua imagem travesti ali dentro... Chocava... E atiçava... Então... Claro... Recebi vários convites... Não sei se eles faziam pra me testar... Uhum... Eu... Jamais... Que eu não misturo prazeres e negócios... Não devemos, né... Onde ganho o pão... Não come a carne... Onde ganho o pão... Não come a rosca... Então eu sempre supe separar... Eu sempre fui muito... Muito além do meu tempo... Né... Eu sempre fui muito... Resolvida... Sempre fui muito além... Aí o... Tá... O Bama foi rebaixado... Rosalina foi presidente... O Guaraci Feijó... Era o Cannavalesco... Era o Guaraci... Sim... Era... Que daí era o Ano da Areia... Foi o Ano da Areia... Depois o Baralho... E... Não, não, não... Foi o Ano da Areia... Quando sobe, é... O Ano da Areia... No... O Ano da Areia foi o Jonesi... Foi com o Jonesi... É, num grande areia... É... Aí depois subiu... Foi o Grêmio... Se eu não me engano... Não, foi... Foi... Primeiro o Baralho... Abre o Baralho... Foi o Grêmio... Foi o Grêmio... Foi o Grêmio... É 2003... É 2003... É... Porque o Bamba caiu em 2000... Ó... 2001... Daí é o desfile no... No grupo de acesso... 2002 ele volta... Ganha... 2003 ele ganha... Ah, tá... E aí o tricampeonato é com aquele do... Não... É o Mar... O Grêmio é o bicampeonato... Tá... Então o primeiro... Eu fiz um ano sabático e não trabalhei... Então no ano do Grêmio... Daí já era o Guaraci Feijó... Isso... Que daí o Jonesi foi pra Vila Isabel... Aí o Guaraci foi lá na minha casa... Pedir permissão pra minha mãe... Pra ver se deixava... Eu... Beijo... O Guaraci... Ele foi maravilhoso, né... Ele me tratou como uma filha... Assim... Ele cuidava de mim... Assim... Daí eu trabalhei... Desfilei... Ele me botava de desfilar... A Rose... E B... Assim... Não, tu vai desfilar em cima do carro... Não sei o que... Essa aí... Belíssima... Em cima do carro... A Rose que é uma perda, né... Que a gente teve há pouco tempo... Foi uma pessoa assim... Que eu pude conviver... Assim... Chiquenésima... Maravilhosa... Chiquenésima... Que bom que vai ficar aquilo dela... Aquela mulher imponente... Maravilhosa... E como estandarte... Pra mim não tinha melhor... É verdade... Ninguém vai... Além dela ter um... Uma classe... Uma elegância... Aquela mulher... Ela era chiquésima... Ela era... Ela se preocupava com produção... Ela tinha tudo... Pra mim... E... E... O detalhe que eu falo também... Que é a conexão... Com a bandeira... Né... Ela realmente... Entrava como... Bambas da orgia... Né... Ela... Era Bamba... Era Rosalina... Não tinha como separar... Não tinha como separar... Entendeu... Que nem Raquel Imperador... É... Rosalina e Bamba... Não tem como separar... Nunca... Né... E... Claro... O Carnaval... Assim como me trouxe... Que é um... Eu digo... Eu não tenho vício nenhum... Não bebo... Não fumo... Não me droga... Eu não faço nada... Transo... Tá gente... Isso sim... Não muito... Porque já tô velha... Lombar não deixa... Tá... Eu já transo... Assim... Deitada de lado... Que pra quando chegar no... No coito... Eu já duro... No... Porque não tem mais idade... Né... E ai... Passou de cinco minutos... Tá... Vamos amor... Vamos no giro... Vai... 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 Deu... Acabou... Mas o Carnaval... Também é um pouco... Eu digo... Um pouco não... É completamente... Preconceituoso... Né... Eu sofri vários... Vários atos de transfobia... Dentro... Das escolas de samba... Dentro das escolas... Dentro das escolas de samba... Gente... Eu quase apanhei dentro de uma escola de samba... Entendeu... Eu fui sair de baiana nos bambos... Eu tava dentro da concentração... A mulher me tirou... Porque tava vestida de baiana... Entendeu... De um... Da comissão de frente... As pessoas olharem... Aliviado... Olha ele putão... Olha... E nós ali sempre... Firme... Firme... Porque eu gosto do Carnaval... E como é triste a gente perceber isso... E é legal tu falar... Sabe... Porque eu sempre falo também... Que o PodBicho... Ele é esse espaço... Pra gente trazer verdades... Né... E questionar... Pra que a gente possa melhorar... Como um todo... Quando eu falo a gente... É nós... A sociedade... Né... E não tem como negar... O que que seria do Carnaval... Sem a comunidade... LGBTQIA+. O que que seria do Carnaval... O que que seria das portas-bandeiras de vocês... Sem as minhas maquiagens... Os meus penteados... O que seria das passistas de vocês... Das madrinhas de bateria... É isso aí... Sem os meus cílios... Sem os meus delineados... Nada, né... Não teria glamour... Não teria glamour... O meu glamour... Que eu empresto pra elas... E elas me pagam muito bem... Tá... Mas a contrapartida... Porque eu tô no Carnaval... Mais de 20 anos... Tá, gente... E a contrapartida... Veio o pioneirismo de eu ser... A madrinha... Um anjo da minha vida... Que é o presidente Baia... Que eu tenho maior carinha... Adivereço... Não tenho vontade de pegar... Aquele homem no colo... Assim... Botar assim... Na minha estante... E deixar ele lá... Assim... A pessoa mais iluminada... Do Carnaval... Que eu conheço... Assim... Um ser de luz... Que eu não sei nem... Por que que tá no Carnaval... No meio de tanta gente podre... Claro... Tem muita gente boa... Né... A gente tem muita... Eu neguei três vezes... Porque todo mundo sabe... Que no fim de semana... Eu faço show... Né... Gente... E acho que é uma dedicação... Sim... Aí ele me convidou... Me chamou pra uma churrascaria... Fiz todo... Um cacacá... Ele e a Jana... Ai... Fábio... A gente queria muito... Que tu fosse a nossa madrinha de bateria... Eu expliquei... Eu digo... Olha... Gente... Acho que a madrinha de bateria... É uma responsabilidade muito grande... Eu não tenho disponível... Todos os finais de semana... Porque você sabe... Eu trabalho de maquiadora... Durante... De tardezinho e de noite... Desculpa gente... E... Aos fins de semana... Eu faço os meus shows... E eu tenho minha vida também... Né... Eu tenho que ter minha vida... Porque eu sou mãe postiça também... Né... E... Ele disse... Não... A gente só quer a tua imagem... Lá na frente... Não interessa se tu vai nos ensaios... A gente quer... E pra nós é muito importante... De ter na frente da bateria... Ai... Aquilo foi assim... Tu não vai dizer... Ai... Mas na... Ai... Lá na Vila Mapa... Eu recebi convite pra escola especial... Gente... Eu não quis... Eu não vou largar a Vila Mapa... O medo que eu sair da Vila Mapa vai... Tá... E agora então... Pra revelar... Quero revelações... Escola do Coração em Porto Alegre... Vila Mapa... Ai... Ela... Foi política... Então vamos viajar... Rio de Janeiro... Escola do Coração do Rio de Janeiro... Beija-flor e vira-douro... Beija-flor e vira-douro... Ai... Minha vida é muito plural... Eu não consigo ter só uma... Só uma coisa... É... Pra mim não existe um homem lindo... Existem vários homens lindos... A mulher linda... Existem várias mulheres lindas... Não existe só um homem que me... Dá carinho assim... Vários homens... Ah... Como é que é? Eu sou poliamor... A louca... Mas quando eu tô namorando... Não tem relacionamento aberto... É só eu e o boy... Exclusividade... É exclusivo... Tá boa... E tu sabe que esse ano... A gente dividiu a avenida... Defendendo mesmo o pavilhão... Dividimos... Eu nem te vi... Claro... Tava no começo... Eu tava literalmente no fim... E eu queria que tu falasse um pouquinho... Como foi... Né... Ser porta... Estandarte... Tema... Né... Da realeza... Num desfile que é... Muito especial, né... Foi, gente... Porque se vocês não sabem... A realeza falou da Negalu... E a Negalu foi uma das referências... Porque eu morava na Marinha de Matos... Perto da casa da Negalu... Que ali era a antiga banda da Saldanha... No Menino Deus... Não sei se vocês foram... Deve ter... São velhas... Né... Aí... A Negalu é uma figura muito importante pra mim... Porque eu passava... Ela sempre me cumprimentava... Que aquela voz marcante dizia... E aí, guriazinha... Ela sempre dizia pra mim assim... Também quero aqui... E ela sempre foi muito... Ao mesmo tempo que eu tinha medo da Negalu... Ela me fascinava... Mas por que medo? Agora eu fiquei curioso... Porque ela era uma figura... Muito forte? Era... Ah... Vocês não conheceram... Eu não conheci... Eu não tive esse privilégio... Sim, porque ela veio ser... Tia-avó do meu sobrinho... Que é deficiente... Ah... O sobrinho dela... Namorou a minha irmã... Engravidou a minha irmã... Que ele tem... Aí o guriazinho nasceu com síndrome de West... Com uma deficiência, né... E ele veio ser a tia-avó... Desse meu sobrinho... Então tinha uma ligação... Então por isso que eu falei... Ah, Gugu... Então olha pra ti ver como as coisas são... Tem toda uma ligação... Por isso que eu vou... Porque não... Imagina... Eu desfilei na Mapa no mesmo dia... Maquiei 50 mulheres... Eu fui desfilar... Tava assim... Uma caveira... Walking Dead... Tava só... Tava assim... No final da avenida... Eu quase andei de cadeira de rodas... Tava só uma cadeira de rodas... Pra mim... De tão cansada que eu tava... Então ao mesmo tempo que o carnaval... Me trouxe... As augúrias... Essas coisas ruins... Agora veio o refresco... Veio essa... Como é que se diz... Veio esse frescor... Frescor... De ser a primeira madrinha trans... Mas eu sou uma madrinha de bateria sem rótulo... Eu sou madrinha de bateria... Tanto que tem a madrinha, a rainha de bateria e o rei... Que é o Luciano... E a madrinha que é a Fernandinha... Entendeu? Obrigado... Então... Eu sou madrinha sem rótulo... Eu sou madrinha... Eles não me rotularam como madrinha trans... Uhum... Pra eles eu sou a madrinha... E a comunidade... Meu mestre de bateria e o Rafa... Que são crias da comunidade... São maravilhosos... Dia 9 de julho vai ter a feijoada... Pra mostrar o novo tema da escola... Pra ano que... A escola tá bem organizadinha... Tá... Eu já sei meu modelo e tudo... Que eu sou muito preocupada com isso... Como diz... A imagem da gente, né... Importante tu falar isso, né... Madrinha sem rótulo... Eu tô vendo aqui a nossa... A nossa conversa... Nossa entrevista... Ela não tá... Em nenhum momento pautada ali... Falar em rótulo... Falar em genitário... Falar em nada... É falar sobre quem tu és, né... Quem eu sou... Eu sou uma pessoa... Eu sou a Fabielle... E é isso que você tem que me respeitar... Eu sou a Fabielle... Não me rotulem... Não rotulem ninguém... Aliás... Não rotulem ninguém... É... Claro... Ainda tem muita coisa... Com essas... Avanços tecnológicos... Avanços de conhecimento... Que eu acho que a nossa sigla... A nossa comunidade... Tá muito avançada... Além... Da nossa sociedade... Entendi... Entendeu? Eu... Eu como pessoa... Penso que cada um... Tem que se... Enquadrar... E se achar naquilo que se acha legal... Mas tem uma coisa que eu vou falar... Que eu não concordo... Já voltando pra militância... Ser um pouco... Pra militância sendo um pouco do carnaval... E é importante a gente falar da militância... Porque tudo tá entrelaçado... É tudo... E sabe, Fabi... O convite também... Né... Ter a tua presença aqui... É porque a gente tá no mês... Né... No mês do órgão... Da diversidade... Então... É importante que tu fale... Né... Sobre isso... E existe uma coisa que... Que as pessoas estão muito... Nos relacionando com algumas... Não todas... Eu não tô falando isso... Alguns não binários... Pessoas não binárias... Que não se identificam com gênero... Nem sexo nenhum... Que é aquelas pessoas... Que é que nem tu... Que sai de cavanhaque no arroz de vestido... E salto... E que é... O banheiro feminino... Uhum... Entendeu? Gente... Não dá ainda pra possibilidade... Entender muito bem... Existe... A gente não pode negar que existe... O não binarismo... Eu não tô falando... Claro que tem que ter... Mas parece que anula... A nossa luta... Das transexuais... Que a gente tanto brigou... Pra poder ocupar um banheiro feminino... Quantas morreram... Pra gente estar falando hoje... Num podcast... Exato... Sobre o transexualismo... Uhum... Entendeu? Quantas morreram... Quantas foram presas... Né? Quantas vieram antes de mim... Eu peguei o final dessa era ruim... E o começo de uma nova era... Eu tô nesse intercâmbio aqui... Nessa intersecção... Ai que legal que tu tá trazendo isso... Porque eu também percebo, né? Porque deixa eu contar... Fazer a minha... Não te interrompendo... Esses dias... Eu fui no shopping total... Porque eu moro na frente do shopping... Perto do shopping total... E eu vi um menino... De cavanhaque... Na rua... De vestido de mulher... Salto... Com cachorrinho... Uma bolsa de mulher... E de cavanhaque... Ai tudo vai ser associado... Que aquilo era uma travesti... Uhum... Gente... Não... Nós transexuais... Mulheres travestis... As nossas referências... Por isso que existe uma transição... A transição do gênero masculino... Para o gênero feminino... Ah... Não... Por isso é a transição... Nós se espelhamos... Na feminilidade das mulheres... Uma mulher não vai sair de cavanhaque na rua... Pode ter um bucinho... Que hoje em dia as mulheres estão mais empoderadas... Não gostam de depilar o suvaco... Ok... Mas tu não vai ver uma mulher de cavanhaque na rua... Gente... Gente... Eu gastei... Milhões em laser... Coloquei peito... Claro... Para ser transexual... Não quer dizer que tenha peito ou não... Que isso indifere... Mas como... Eu sou de uma época... Que a gente se inspira na feminilidade de uma mulher... Na elegância de uma mulher... Entendeu... Tentar ter a aparência... Por isso que existe a transição... As pessoas esquecem... Ah... Não... Amor... Por isso que existe a transição... A gente transita de um gênero masculino... Para um gênero feminino... Então tu não vai poder ocupar um banheiro feminino... Porque assim tu vai estar anulando a nossa luta... E o que a gente conquistou... Porque todo mundo vai botar no mesmo saco um homem de vestido... E eu não sou um homem de vestido... Eu sou uma mulher que lutou... Eu sou uma mulher que gastou... Eu sou uma mulher que estou aqui... Eu fiz a minha parte... E tu não vai anular a minha parte... Todos os meus vinte e poucos anos de luta e de história... E eu não quero e eu não aceito... Então por favor... Eu sei que vocês não binários existem... Eu respeito... Assim como eu falei... Eu respeito a singularidade de cada um... Mas vocês não... E eu não anulo a luta das pessoas... Entendeu? Então por favor... Não anulem as nossas lutas... E as nossas conquistas... É verdade... A Aima fala... Super importante... Até para a gente ver... O quão complexo é... E quando tu traz essa questão da sociedade... É isso... É uma complexidade muito grande... Que talvez precisa ser mais debatida... Mais discutida... Como a gente está fazendo aqui... Para que a gente consiga disseminar... Numa conversa informal... Claro... Tem que ser... Numa conversa... Porque eu posso transitar em vários assuntos... Mas eu não tenho a oratória... Que uma pessoa especializada tem... Entendeu? Eu não tenho... Eu não sou uma... Érica Hilton... A nossa... Deputada federal maravilhosa... Que eu sou paixão... Querida... Se eu tivesse aquela oratória... Eu não estava nem aqui... Estava na Europa... Eu estava milionária... Eu estava na hora de milhões... Entendeu? Mas eu sempre tento... Saber um pouquinho de cada coisa... Entendeu? Ainda mais do mundo da gente... Que está sempre evoluindo... Porque acho que a gente tem que ter humildade... A gente tem que saber escutar... Entendeu? Sabe por que aquela pessoa está daquele jeito... Por que ela está fazendo aquilo... Por que ela está vestida de cavanhaque... Eu quero tentar entender... E explicar para ela... Hoje eu estou mais quietinho aqui... Porque eu só quero ouvir... Só quero aprender... Só quero estar maravilhoso... Assim... Me assistir... E eu estou muito feliz... Com como está caminhando... Este programa... Este episódio... Porque sim... A gente sabe daquela pergunta... Daquela pergunta que eu acho que... Não se precisa mais fazer... Que eu acho que é indecente... Que se fala sobre... Ah, é operado ou não é... Que existe o preconceito até... Sim... Dentro do meio... Mas sabe... A coisa caminhou... Está caminhando tão tranquilo assim... Porque mulher não se define pela genitália... Não... É biologicamente... Socialmente... As pessoas... É a imagem... É a imagem... Mas né... Tu imprime isso... Sabe... Não se importa com a sociedade... Ou com o biológico... Ou seja lá... O que o outro pensa... É o que tu sente... E tu transparece isso... Sabe... De uma forma muito genuína... E é muito engraçado o que tu falou... Quando a gente se porta... Quando a gente faz essa transição... Assume o gênero que a gente realmente... Se adequa... Minhas clientes começam... Ah... Porque eu estou menstruada... E tu... Ai Fábio... As do nada... Quando tu vai menstruar... Porque para elas a minha imagem feminina... É tão latente... Eu sou tão igual a elas... Que para elas... Eu não tenho mais a genitália... Porque para te ser uma mulher transexual... Tu não precisa ter feito a operação... A operação... A troca... Né... Porque o que te define é a tua imagem... A tua imagem... E as pessoas têm que aprender a separar sexo e gênero... E gênero... Agora tu entrou em um programa... Fala de novo para aquela câmera... As pessoas têm que aprender a separar sexo... Que sexo... Que sexo é uma coisa plural... Que é o desejo que a pessoa tem... Entendeu? De transar com animais... Que é proibido... Não façam isso... Mas com objetos... Com homem, mulher... Árvore... Qualquer coisa... E gênero... É a forma... É a tua identidade... Como tu sai na rua... Como tu te... Realmente te vê... Como é um espelho... Entendeu? Então, por favor... Gente... É o básico... Sexo... E gênero... São coisas completamente diferentes... Eu posso ser uma mulher trans... E gostar de namorar uma mulher... Uhum... Entendeu? Porque o meu gênero... Entendeu? Não me impede de eu ter... Atração sexual por mulheres... Mas eu não tenho... Viu, gente? Graças a Deus... Eu sou mulher, mulher... Deus, meu livre... Deus... Se você só tiver um clitório de 25 centímetros... Daí sim... E oi, gente... 25... Gente... O nosso papo tá maravilhoso... A gente já tá chegando no fim... Já estamos no fim... Já estamos no fim... É hora de dar tchau... É... Eu quero mais uma vez... Agradecer a tua disponibilidade... O teu carinho de estar aqui com a gente... De estar compartilhando da tua vida... Né... Conosco... E com todas as pessoas que estão nos vendo... Nos assistindo agora... A gente sabe... O quanto a nossa luta é importante... Né... O quanto a gente batalha... E não acabou... Estamos só no comecinho... Né, gente... É... Essa... Essa... Passos de formiguinha... Mas tá indo... Como eu falei pra vocês... Eu sou a divisora de águas... Porque eu peguei os tempos sombrios... E o começo de uma nova era... Enquanto a gente ainda estiver... Pautando estes assuntos... É porque a luta precisa... Mas como eu sempre falei no começo... Que eu nunca perdi a esperança... Por isso que eu hoje estou aqui... Porque a gente não resiste... Né... A gente insiste... Porque a gente... Ai... Porque a gente resiste... Não... A gente não resiste... A gente insiste... Porque a gente é insistente... Porque a nossa felicidade... Ninguém vai roubar da gente... Né... A gente ser o que a gente quer... Ninguém vai tirar isso da gente... Nunca... Pode ter mil pessoas falando... Tu não vai ser assim... Tu não vai ser feliz... O que me move é o meu desejo de ser quem eu sou... Ai... Que lindo... E é com essa felicidade... Né... Com todo esse amor... Que a gente vai fechando... Mas antes de fechar o episódio... Tem um joguinho... Antes de fechar o episódio... A gente precisa lembrar de vocês... Por favor... Curtam... Compartilhem... E comentem... Porque a gente está aqui assim... Comentem que eu sou belíssima... Isso... Comentem por favor... Sigam a Fabiele no Instagram... FabieleKlinberg2Lsy... Me sigam por favor... Eu preciso de enganjamento... Para pagar a Pompeia... Ai... Pompeia... Olha o Parrainha das Noivas... Mas tu não estava com a Jor... A Jor... Ai... A Jor... A Ló... Que esquece... Ai... Dois mundo... Né... Ai... Todo episódio a gente tem... Um joguinho aqui... Que a gente... Ai... Vamos lá... Eu sou péssima em jogo... Eu não ganhei nada... Nem rifa de igreja... Para que não é jogo... É um joguinho de palavras... A gente fala uma palavra... E é tipo... Eu rebato... Marília Gabriela... Né... Que fazia... Sim... Um bate e volta... Um bate e volta... Uma coisa bem... Básica... Bate e volta... E a palavra que a gente escolheu... Né... Vamos falar junto... Não... Pode falar a palavra... Ai... O que eu falei sozinho... A palavra é liberdade... O que vem na tua cabeça... Ai... Gente... Liberdade... É uma coisa que vem na minha cabeça... Que a gente tem que sair... Ser quem a gente quer... Né... Acho que eu já falei um pouco... O que é liberdade... Né... Antes de encerrar o podcast... Mas ser livre... É tu... Sair... Fazer tudo o que tem vontade de fazer... Durante o dia... E deitar a noite... Com a consciência tranquila... Que tu foi realmente... Aquilo que tu sempre desejou... Né... Acho que pra mim... Isso é a liberdade... Olha só... Maruzi... Ai... Que mulher... Que contrata... Que mulher... Que mulher... Pra faxina também... Então pessoal... Assim a gente fecha... Esse episódio maravilhoso... E ficam os nossos beijos... E a nossa felicidade... Lá pro povo... Assistam... Porque esse programa é muito importante... Gente... Por favor... Beijo... Obrigada meninos... Beijo... Vou ligeiro que já vai passar meu ônibus... E aí...